Olá, boa noite para vocês. Está no ar o Boletim em Tempo. Vamos ver os destaques desse sábado. Do lado de fora, familiares dos detentos aguardavam por informação. Eu estou preocupada que ele está operado, eu não sei como estão tratando ele aí dentro, né? Ele está sem comer, sem beber aí dentro, e eu estou preocupada por isso. As visitas estão suspensas. Neste sábado, colchões manchados de sangue foram retirados da cadeia e jogados no lixo. A movimentação no presídio do Puraquecuara é grande desde ontem, quando seis detentos foram assassinados. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas atribuiu as mortes a um racha entre líderes de uma facção criminosa e investiga áudios que teriam sido gravados de dentro das celas. Eu não estou nem sabendo. O cara quer matar nós, pô. É doida. Entendeu? Mano Zé! Eu vou do Zé! Eu vou do Zé! Mano Zé é o apelido de Zé Roberto, líder da facção criminosa, que está detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A polícia investiga se a ordem para mais um motim teria partido dele. O presídio do Puraquecuara fica na zona rural de Manaus, próximo a uma área residencial. A polícia fez uma revista em outra unidade prisional, no Compage, onde aconteceu o massacre do começo do ano. A informação era de que os presos cavaram túneis e planejavam uma fuga em massa. Desde o estopim das rebeliões no Estado, a Força Nacional reforça a segurança nos presídios. No dia 1º de janeiro, 56 detentos foram assassinados no Compage, 4 na cadeia pública e outros 4 no presídio do Puraquecuara. O massacre no Amazonas desencadeou uma onda de violência que atingiu penitenciárias em Roraima e no Rio Grande do Norte. Vamos agora ao Sambódromo, onde daqui a pouquinho começa o show das patroas. A repórter Mariana Rocha traz as informações. É isso mesmo, Mariana? É isso mesmo, hoje tem festa das patroas e a gente já está aqui no palco do Sambódromo, que vai tremer daqui a pouquinho ao ritmo dos sertanejos. E olha, sabe quem domina? As mulheres é que vão dominar hoje esse mega show, esse mega evento aqui no Sambódromo de Manaus. Está em casa? Corre para cá com a gente, corre para cá que vai ter muita coisa boa. A gente está começando ainda o esquenta, pessoal arrumando aqui o som, a iluminação, porque o Sambódromo de Manaus vai tremer, como eu falei, ao som de sertanejo. Dez e meia tem Paula Matos, mas a gente tem também muitas outras atrações, Mayara e Maraíza, Vanessa Camargo e Marília Mendonça, que vão agitar o público nesse mega evento que comemora um ano de aniversário da Rádio Nativa FM. E a gente, é claro, vai continuar aqui a noite inteira, até a madrugada, acompanhando tudo para você. É a TV em Tempo, comemorando um ano de aniversário da Rádio Nativa FM na festa das patroas. Os pagamentos do FGTS dos nascidos em março, abril e maio foram antecipados para hoje. Nesse primeiro dia, o movimento foi tranquilo nas casas lotéricas e agências da Caixa. Muita gente chegou cedo. É que hoje começa o pagamento para o segundo grupo de nativos. Ana já sabe como vai usar o dinheiro do FGTS. Pagar as contas que estão em aberto, tá? Tipo, faculdade, alguma conta de cartão, telefone. Já Carlos acredita que o dinheiro vai ajudar um pouco mais. A gente saca que dá para comprar alguma coisa para amanhã fazer uma cesta melhor para a gente. Hoje, mais de duas agências da Caixa em todo o país abriram para o atendimento exclusivo aos trabalhadores. Como ainda há muitas dúvidas, a Caixa orienta os beneficiados a procurarem agências durante os mutirões, ou mesmo consultarem os sites da Caixa. As consultas são disponíveis no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br barra contas e nativas, onde com a sua identificação, com o seu piso, o trabalhador pode verificar qual é a sua situação. E também pelo nosso 0800, que é o 0800 726 2017. Lá ele consegue identificar se ele tem a conta inativa, né? E quando chega a data dele do calendário, essa conta vai estar disponível para saque, como é o caso agora dos trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. Para esta segunda fase, a Caixa estima que cerca de 7 milhões e 700 trabalhadores em todo o país poderão fazer o saque das contas inativas, num montante de mais de 11 bilhões de reais. O prazo de encerramento para os saques é dia 31 de julho deste ano. Hoje você vai conhecer a amazonense que já está entre as principais atletas de fisiculturismo no Brasil e no mundo. Daniela Castilho treina há pouco tempo, mas já é a atual campeã do Arnold Classic Festival nos Estados Unidos. Em casa, a rotina é tranquila. Como toda mulher, a Dani adora maquiagem. O companheiro é o Bart, o cãozinho de estimação. Mas logo dá para perceber que ela leva o esporte bem a sério. Na parede do quarto, fotos para treinar as posições de apresentação durante as competições. E duas horas antes do treino, a dieta. Carne com batatas. Ela diz que leva a uma vida normal, com restrições, é claro. A diferença mesmo de uma pessoa normal realmente é a alimentação, né? Que é bem restrita, é balanceada, é de três em três horas. Então eu tenho que estar toda hora fazendo comida. Praticamente eu vivo na cozinha. Minha mãe fala que quer me encontrar, não vai nem no meu quarto, vai na cozinha, que é onde eu passo mais tempo. E na academia, o ritmo é diferente. A vida aqui é dedicada ao esporte. Assim é a rotina de Dani Castilho, 33 anos de idade, atual campeã do Arnold Classic Festival, em março deste ano em Ohio, nos Estados Unidos. Uma das maiores competições da modalidade no mundo. A única brasileira, em meio a 35 competidoras. Chega assim pra dizer, é o norte, a força do norte é o Brasil, independente das circunstâncias, da falta de apoio, muitas vezes, e de incentivo. Eu acho que quando você coloca uma coisa na cabeça e você trabalha duro por isso, é possível alcançar, né? Eu sou a prova disso. Ela é atleta profissional há apenas dois anos. E nesse curto espaço de tempo, além de receber o troféu das mãos do astro Arnold Schwarzenegger, em 2015 também foi campeã mundial na Hungria. E quer mais! A Dani já é considerada uma das atletas mais importantes do país na categoria profissional. E pensa que ela parou depois dessa conquista nos Estados Unidos? Que nada, continua treinando. E no mês que vem já vai intensificar os treinamentos pra disputar o Mr. Olimpia, que acontece em setembro deste ano, em Las Vegas. O treinador Vinícius Barbosa já prepara a atleta para a próxima competição. Foca nas prioridades, aumenta a ingestão de carboidratos pra um ganho de massa magra e também pelo descanso físico e mental, que é muito importante. A Dani tem que deixar de lado muitas coisas que gosta, por conta do preparo para as competições. Mas logo depois da apresentação, ela tem uma folguinha. E sabe qual é a primeira coisa que ela come? Doce. Gente, no segundo dia eu ia competir na sexta, na quarta ou na quinta-feira antes, eu já fui no supermercado, comprei um monte de coisa que eu tô até hoje na casa, quando eu não consegui comer. Adora doces e ama o esporte. O Amazonas e o Brasil torcem pra ver muitas vitórias dessa fisiculturista que já nos dá orgulho. E as seleções do Brasil e Bolívia fizeram os últimos treinos para a partida desse domingo. Agora à tarde, a repórter Marquilze Pereira foi lá e traz os detalhes. Marquilze. Pois é, Márcia, as meninas da seleção brasileira chegaram no começo da tarde aqui ao estádio Carlos Amite para o último treino antes do jogo, de amanhã, contra a Bolívia. As meninas desceram aí do ônibus numa tranquilidade, todas elas, inclusive a Marta que desceu por último, cheia de protetor solar e com medo de queimar a pele nesse sol aqui de Manaus, porque choveu nesse sábado, mas o sol voltou com tudo. O treino foi aqui mesmo, no estádio, elas fizeram um treino tático. A treinadora pegou leve, né, a Emily Lima, porque elas treinaram pesado a semana inteira, então não tinha muita necessidade de pegar tão pesado hoje. Mas as meninas aproveitaram para acertar algumas marcações em campo e enfrentar aí as bolivianas, que por sinal também treinaram neste sábado, só que o treino delas foi na Arena da Amazônia. Todos os dois treinos foram fechados para o público. As bolivianas também fizeram um treino coletivo bem rápido, um bate-bola ali no gramado, mas nada também tão puxado assim. O jogo está marcado para este domingo, às sete e meia da noite, os ingressos ainda estão à venda, custam 20 reais apenas, e aí o povo tem que correr para a bilheteria, hein, porque até amanhã vai acabar com certeza. Márcia, eu volto com você. E na última semana antes da Páscoa, o movimento pela procura dos ovos de Páscoa continua tímido nos supermercados da capital. Nos corredores, movimentação tranquila. Redondos e coloridos, os ovos chamam a atenção de quem passa. Mas o interesse dos pequenos está nos brindes, que fazem os ovos ficarem ainda mais caros. Os preços não estão lá tão atrativos e a época mais doce do ano está bem amarga. Por isso, tem gente buscando alternativas. Hoje procurar mais em conta e não deixar de dar, né, porque sempre sobre um desejo, aceito, até me pediram hoje um chocolate. Aí como eu vi que estava muito caro o ovo da Páscoa, eu optei para estar mais em conta, mais barato, e é melhor para levar. A procura em baixa é porque os ovos de chocolate estão em média 3,4% mais caros em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda está meio fraco ainda na loja, mas eu tenho uma expectativa de crescimento essa semana que vem, tá? As redes de supermercados se viram como podem para driblar o aumento. Brindes e promoções atraem os clientes, mas nem tanto assim. A própria indústria em si, ela está remodificando algumas ações, como alguns ovos que vieram, vieram com mais brindes no dentro, justamente para impulsionar os próprios consumidores em busca do produto. Em 2016, os preços variavam de R$ 15 a R$ 40, este ano de R$ 20 a R$ 55, mesmo com o aumento, comerciantes estão otimistas com as vendas. Nossa expectativa é que a gente acabe o nosso estoque, né, que nós vamos acabar sim, né. A Dora viu que o jeito mesmo é pesquisar. Não tem dica melhor, né, Dora? Eu ainda não comprei, né, estou pesquisando, né, para ver o que está mais barato para me poder comprar. Eu tenho duas filhas e elas estão me cobrando o ovo, mas se não der, eu compro a caixa. Eu sou Marcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo. Música Música Música